Boa noite! Estamos ao vivo para mais um papo sobre finanças pessoais. Meu nome é Rodrigo Arantes, eu sou consultor em gamificação e analista de negócios criativos, e você está assistindo a TV A Jogada. Então, no papo do último episódio, nós falamos sobre o conceito de competência, e eu expliquei que o conceito de competência é uma derivação da ideia de poder, da ideia de capacidade. E competência é, na verdade, a nossa condição, nosso poder de realizar alguma coisa, de concretizar alguma coisa. E hoje o papo vai ser justamente sobre essa coisa, sobre o resultado, o produto da aplicação da competência, mas não sozinha a competência. Tudo que vem antes, os conhecimentos, os recursos, as informações, as estratégias, tudo que a gente comentou nos outros episódios, e que faz parte do processo criativo antes de aparecer o produto. Então, nos últimos capítulos, a gente começou conversando sobre o poder da informação e o que a gente faz quando a gente vê uma informação sobre uma notícia, por exemplo, os presidentes se encontram numa reunião, num fórum. Então, eu analisei sobre o evento do encontro do presidente dos Estados Unidos com o Estados Unidos com o presidente da China. E todo esse processo de análise, de contemplação dessas informações e análise de estratégias de utilização dessa informação, que no caso a gente comentou sobre o possível efeito nas ações da Vale, se usado com um método, ou seja, com conhecimento e com técnica, essa informação leva a um produto. E esse produto, ele é, é, digamos, o acúmulo, o acúmulo de todo um ciclo de injeção de energia que a gente coloca num processo criativo. Então, por exemplo, se você faz um omelete, é, desde o momento que você vai até a geladeira, pega os ingredientes e prepara e organiza e, é, adianta os, os, os instrumentos, tudo isso é injeção de energia num processo que no final você vai, é, retroalimentar quando você comeu o omelete. Então, é, é disso que a gente fala, é disso que eu falo quando eu falo, sobre essa natureza do dinheiro, né? A energia, ela não se perde, ela não se cria, ela se transforma, ela se troca. E o produto, ele é, justamente, o, a sobreposição desses tipos de recursos, insumos, é, inteligências, informações, habilidades, talentos, que você consegue agregar e compactar, comprimir até um, 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 obter um produto, o, um, 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 um Então, a palavra produto, na verdade, significa aquilo que é levado adiante, aquilo que é entregue, aquilo que é desenvolvido para frente.